Oi Brasil, oi minha querida Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos a partir de agora o Nilson Araújo aqui na TV SB Notícias. Que bom, que bom, temos aqui junto conosco, hoje dia 10, 10 de agosto de 2021, a partir de agora você interage aqui junto com o Nilson Araújo pelo WhatsApp, tem aqui reclamações, denúncias, elogios, sugestões 997-8244-26. Vamos se inscrever aqui no nosso canal? Se inscreva, clique no gostei e ative o sininho e compartilhe o nosso programa de hoje. Tá certo meu povo? E vamos pra frente que atrás tá cheio de gente. Um homem, um rapaz aí foi abordado no Jardim Europa, foi isso? E ele acabou mordendo aí os policiais, mas que coisa hein, o cara foi abordado, estava com sinais de embriaguez. Ele foi preso depois que mordeu este policial, caso esse que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Segundo a polícia militar, ele estava dirigindo um veículo, modelo Saveiro, e após fazer uma conversão proibida e regular, foi abordado pela equipe, caso foi parar na delegacia. Os policiais constataram que o licenciamento do veículo estava vencido só desde 2009. Ao ser informado que o carro ia ser levado pro pátio, aí o que o homem fez? Quebrou, danificou o parabrisa do próprio veículo, o teto da Saveiro, também o veículo aí, a viatura da PM. Em seguida, o homem teria avançado em um dos policiais e por conta disso ele vai responder por embriaguez, crimes de dano, resistência e desacato a autoridades. Mas que valentão, né? Que coisa, rapaz! E agora não foi arbitrada, ele não pagou a fiança, portanto vai ter que responder agora, se explicar aí com a justiça. Segurança, caso de Limeira, que repercutiu o nosso país todo, não foi nem na região de Campinas, não foi nem na região de Piracicaba, repercutiu todo o nosso país. Rapaz que foi ao supermercado pra fazer compras e aí o segurança abordou ele. Ele seria suspeito de ter furtado objetos dentro do supermercado, mas na realidade houve aí um tumulto, caso esse que também foi parar no Ministério Público local, que agora instaurou um inquérito pra apurar o caso. Tem um áudio aí, Josué? Tem um áudio, olha só que situação que esse homem passou nesse último final de semana. Vai apurar agora o constrangimento sofrido por este homem, inclusive de pele negra. É agora a rede de supermercados a sair lá da cidade de Limeira, já afastou aí o segurança, que era de uma empresa terceirizada. A investigação da promotoria acontece após a divulgação desse vídeo aí, ó. Põe no ar! 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 Deve ouvir profissionais lá do atacadista vendo, né, nas roupas se tinha algum tipo de objeto ali, mas não encontraram absolutamente nada com este homem de 56 anos. Ele, o caso, né, foi parar na delegacia, ele ficou nervoso com a situação, claro, quem não fica com a situação dessa, né, nervoso, caso ocorreu na sexta-feira, o cliente registrou um boletim de ocorrência no sábado. E segundo nota da promotoria, o cliente foi submetido ao tratamento discriminatório, desumano e degradante. Em nota divulgada nas redes sociais do Açaí, a rede se desculpou pela abordagem indevida ao cliente e assim que soube do ocorrido, o atacadista entrou em contato com a família do cliente para dar toda a assistência, né? Mas que coisa, rapaz, hein? Olha, agora esse caso vai ter que ser apurado mais profundamente para ver, né, a real situação motivo, né, deste suposto constrangimento neste cliente. Isso não é a primeira vez que acontece, não. Isso não é a primeira vez que acontece e não é só nas redes de supermercados, não. Nós estamos falando de uma rede atacadista grande, mas isso acontece também em supermercados e que tem redes aqui até na nossa região, na cidade, né? A tal discriminação, desconfiança. E antes de você abordar qualquer cliente que seja, você tem que estar muito certo disso, viu? Tem que estar muito certo de que esse cliente cometeu algo errado. Isso acontece também nos supermercados, mas principalmente nos bancos. Os bancos também já ocorreu casos aqui no Brasil, já ocorreu casos aqui em Santa Bárbara do Oeste de que o cara foi passar pela porta giratória do banco e ele ficou preso, ele não conseguia passar. Ah, isso porque ele está com uma botina ali, um calçado, não é isso? Quando as mulheres principalmente vão com as suas bolsas, tem algum objeto de metal, tal. E quer dizer, falta um despreparo por parte destas empresas de segurança terceirizada. Falta. Infelizmente, lamentavelmente, é isso que acontece. E com esse despreparo ocorrem cenas, fatos como esse da cidade de Limeira. Está aí, ó, constrangimento total, cara, é de se revoltar, né? Quem que não se revolta com uma situação dessa aí? Quem que não se revolta, né? Olha, Santa Bárbara do Oeste teve um acidente de trânsito fatal na SP-135, na pista que vai para o sentido do bairro Cruzeiro do Sul, na rodovia Margarida da Graça Martins. Acidente esse que ocorreu às sete e meia da noite de sábado. E, infelizmente, fatalmente, levou a vida de um jovem de 21 anos. É o Gabriel, né? Gabriel Gomes Sanz, morador aqui da Vila Santana, em Santa Bárbara do Oeste. Estava ele e um colega na moto. Aí o rapaz, certamente, ele se perdeu numa curva, bateu no guarda-reio e o Gabriel estava como garupa. Veio a falecer, não resistiu aos ferimentos. Ele chegou até a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, levado até o pronto-socorro do doutor Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. O condutor da moto, o amigo dele, sofreu uma fratura exposta na perna e foi medicado. Rapaz aí, o Gabriel foi sepultado no dia de ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no cemitério Campo da Ressurreição. Olha, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Amanhã a gente volta com os destaques aqui das principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Agradecer aqui o pessoal comentando sobre o caso do supermercado, né? Comentando sobre o caso desde que esse rapaz passou, vivenciou lá neste atacadista na cidade de Limeira. Isso é uma vergonha no mundo de hoje. E depois diz que não é preconceito, que o... Esse é o nosso mundo, diz aqui a Leonilce Salvador Martins, dizendo aqui o bom dia, amigo Guarulhos, São Paulo, acompanhando aqui o jornal da TV SB Notícias e a Thalita Paiva, a todos vocês que nos acompanham. Um abraço, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, e até lá na quinta-feira, que amanhã nós vamos ter aqui uma programação especial da TV SB Notícias e então amanhã nós não teremos programa. E se mudarem de ideia, pronto, já está anunciado, já não veio também. Tá bom? Então tá jóia. Um abraço, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus